O que é uma imagem de campo profundo? Para você ver essa imagem aqui, você tem que considerar que existe uma dimensão que é a profundidade do universo. Então as galáxias que são mais branquinhas, são galáxias que estão mais próximas da gente. As alaranjadas são um pouco mais distantes e as vermelhas são muito distantes. É assim que você interpreta essa imagem. E aí você vai ver aqui, ó, galáxias espirais, que são galáxias que estão próximas, galáxias elípticas, que estão próximas. E lá no fundo do universo, perto do Big Bang, perto da origem do universo, você tem as galáxias mais avermelhadas.